Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos mostrar essa planilha de controle de IPVA licenciamento de veículos. Ele serve tanto para despachante, como para fazendas, como para lojas, empresas. Se você tem vários veículos que você quer organizar, você pode adquirir essa planilha para lançar ali a placa, o renavan, o chassi, o vencimento do imposto, o tipo do imposto, se você quiser, se for despachante, você pode cadastrar o cliente, o telefone do cliente. Aqui você pode pôr a observação de pago e pode filtrar na planilha. Tem vários filtros aqui, pode filtrar por vencimento, por nome de cliente e ele vai dar o total só do que você filtrou. Se você quiser pôr o final da placa aqui e filtrar pelo final da placa, ele vai mostrar os veículos com o final da placa que você precisa. Ele vai dar os valores, o que está pago e o que não pago. Você pode imprimir os relatórios, você pode lançar o ano inteiro, filtrar por data, por dia, por mês, dois, três anos você pode lançar. Você pode filtrar por tipo de imposto, por nome de cliente. Eu vou demonstrar como funciona. Daí você pode adquirir. Precinho bem legal e nós temos muitos planilhos, até despachante ou empresariais. Bem fácil de você trabalhar e lançar os lançamentos. Não deixe de conferir nossas outras planilhas no canal. Se inscreve para você estar recebendo os vídeos. E ativa o sininho que quando eu fizer um vídeo sempre vai ir para você. E se você tem um amigo que tem essa empresa ou trabalha com esse ramo, você pode indicar para nós. Você está nos ajudando. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai selecionar os dados e vai deletar. A planilha vai apagar para você começar a colocar os seus dados. Daí você faz igual eu. Você lança lá linha após linha. Eu voltei os lançamentos para não precisar lançar tantos lançamentos. O início ele vai no começo da planilha. Final ele vai lá nos totais. Ela tem muitas linhas para você lançar, tipo um ano inteiro, dois, três anos. Então aí quando você filtra, ele oculta as células vazias ou as células que você não precisa. E ele vai mostrar os resultados só do que você quer. Então aqui eu lancei aqui... É só ir lançando linha após linha. Faz de conta que eu já lancei alguns lançamentos. Daí eu vou lançar o próximo lançamento. É só clicar na linha aqui na sequência e lançar conforme o cabeçalho. Então aqui eu vou colocar dia 28 do 11. Tá? O nome do cliente ou do proprietário do veículo. Sandoval Barbosa. É o final da placa 5. Então é o GHJ 1225. Tá? Aqui tem a placa. Qual que é o veículo? É um... Fiat Uno. Renavan. Vamos colocar o número aqui. É agora o chassi. Tipo de imposto. Vamos colocar aqui o licenciamento. Telefone do cliente. E agora o valor. 150 reais. Aqui ele vai ficar em aberto. Depois você vai poder filtrar aqui todos que estão pagos. Ou todos os que não estão pagos. Você põe só as vazias. Daí ele faz o relatório. E você pode filtrar... É... Uma coluna. E pode filtrar, por exemplo, vencimento. Quero saber só o vencimento aqui de setembro e outubro. Daí ele ocultou ali o mês de novembro que tem lançamento. E pra voltar ao normal, só clica em seleciona tudo. Ele volta ao normal. Aqui também onde eu filtrei, tá? Ele vai clicar em seleciona tudo. Pra voltar todas elas e continuar lançando. Vamos filtrar aqui o José Damião. Beleza, ó. Ele tem quatro veículos, né? E com a Doe também você pode estar ligando. Depois você pode filtrar vencimento. Pode filtrar... Eu quero saber só o que é licenciamento. Todos os veículos que é licenciamento. Eu quero saber... Esse mês é só final de placa... Oito e nove. Tá? Daí ele vai mostrar os veículos que são oito e nove. Bem fácil, né? Nós temos... Programinha já mais com caixa. Quantos a pagar, quantos a receber. E muitos outros planilhas. Comissões. Vários tipos de planilhas diferentes. Entra em contato com a gente. E pra adquirir essa planilha também entra em contato. Tem o zap aí. E-mail. Qualquer dúvida pode estar perguntando. Tá bom? Então, beleza. Eu vou deixar essa planilha. Que Deus te abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus.